Aiii ai meu deus foi tô subindo olha pra atras é o patch Fanx games lejano ai meu deus ai 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 tô chegando a patch fans oi deram boost O outro vira atrás de mim, velho! Ai, ai! Me salva, Jabuti, me salva! Eu tô de coleta aqui, vai! Vai, já manda o sol! Mano, vai, não vem! Ô louco, mano, tô de... Ô louco! Mano, é isso mesmo!